Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4, Diversão na Neve E hoje o episódio promete, gente, porque nós vamos fazer muita coisa, tá? Pelo menos eu planejei, se der certo deu Então antes de começar o vídeo, deixa logo o like aí Se você não for inscrito, se inscreve no canal Porque vai ter série aqui quase todo dia, gente, eu prometo pra vocês Gente, a Harumi, ela trabalhou muito Ela trabalhou tipo muito, muito mesmo aqui no dia, tá? Porque vocês falaram que ela tá fazendo poucos arranjos, né? Pra poder vender, então olha só, gente, olha só aqui o que eu aprontei Ó, 10 arranjos, temos esses 10 arranjos aqui, ó, de várias plantas diferentes Eu só não mudei a cor dos arranjos, porque eu fui fazendo e colocando no inventário Fazendo e colocando no inventário Alguns são bem caros e outros são mais ou menos, tá? Eu vou agora mudar aqui o lucro Será que dá, gente? Não dá, né? Eu acho que só dá depois que ela assume o controle, né? Bom, a gente aproveita aqui e muda o lucro da mesinha Fica tudo certo, fica tudo ok Ok, então beleza Tem uma criança aqui chorando Gente, eu fiquei com pena do Leno, tá? Porque o dia todo O dia todo ele ficou no sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce Porque tinha criança chorando Gente, foi um terror, tá? Então, ó, deixa ela cuidar aqui uma vez no dia Porque ela não cuidou do bebezinho, não deu carinhozinho Ela precisa desenvolver a habilidade dela de criação e educação também Eu acho que a dele deve estar até maior Nível 3, dela nível 4 Não tá, lógico É uma mãe, né, gente? Não tem como, né? Então, ela nem tá cansada nem nada Devia eu colocar ela pra fazer mais arranjos? Não, mas é tarde, gente É tarde E é bom ali dormir cedo Porque ela acorda cedo E a gente precisa de dinheiro Porque como eu investi muito Tipo assim, eu fiz arranjo Que era 200 simolions 300 simolions Então, como eu fiz esses arranjos caros, né? A gente tirou do nosso dinheiro E a gente vai precisar de dinheiro pra pagar as nossas contas, né? Então, ok As crianças estão chorando aqui 4, 5 horas da manhã, gente Ela acordou com um pouco de fome Então, ela vem aqui trocar a fralda suja Eu vou acordar o Lennon Pra ele dar a mamadeira pra esse aqui Que não é fralda suja, né? Ih, gente O expediente dele Eu me esqueci total Desculpe 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 Amamento esse aqui Depois amamento esse aqui Pronto Ah, me dá a ressalva pra ela Hoje, gente Deixa eu ver aqui a aspiração Ela tem mil simolions Mil simolions Ela tem mil pontos de satisfação Eu chamo de aspiração Mas aqui tá satisfação Eu acho que não tem problema, né? Então, quando ela chegar a 1.500 A gente compra o serviço Ah, não A gente tem que comprar o vendável, né? A gente não pode comprar os serviços grátis Porque os serviços grátis Meio que... Ai, gente Pra contratar babá Pra olhar essas duas crianças Como é que vai trabalhar olhar duas crianças, gente? O bom é que ele vem daqui a pouco, né? O Lennon Pronto O Lennon vai ficar só em casa Ele não vai fazer nada hoje Porque ela vai assumir ali o controle da mesa Então a gente precisa assumir o controle da mesa Precisa de dinheiro Precisa de tudo Então, beleza Deixa eu ver se tem alguma comidinha aqui dentro Eita, a casa tá suja também, viu? Vamos pegar sobras aqui Eu acho que sobras ainda daquele jantar horrível Do episódio passado, né, gente? Inclusive, o Iori É Iori Ele ligou pra ela Pedindo pra ir pra lá Tava sentindo falta Isso, aquilo Que ele trabalhou muito Batalhou muito a vida dele toda Pra poder criar ela Tá, tá, tá Falou um monte de besteira, né? Aí, ó Ela respondeu assim Que não ia lá Que quando desce Ela ligava pra ele Ela respondeu mais ou menos isso, né? Aí ele foi Respondeu isso Ó, suspiro Eu entendo agora Você é uma jovem Ocupada e bem sucedida Acho que minha menina cresceu E ficou igualzinha a mim Eu sinto saudade de você Sempre estarei aqui Se precisar de mim, ok? Dá até uma certa pena Mas eles rejeitaram os netos Então Pra mim, ó Eu não vou mais ficar com pena do Iori não, tá? A Arum trabalhou Ela fez o jantar Ela fez a mesa Colocou os pratinhos ali Os talherzinhos Um do lado do outro Bem bonitinho, ó E eles não comeram, né? Eles simplesmente Ficaram em pé Ou foram pro sofá Rejeitaram todo mundo Aqui Então Não tô com pena mais dele Dois mil anos depois Nossa A gente não vai Assumir essa mesa mesmo não, viu? Daqui que ela vá no banheiro Ó Dá nove horas da manhã E, gente Eu quero focar na aspiração, viu? Tô com vontade de focar nessa aspiração Porque é muito coisa de De casa, né? Ó Coisas infantis Então eu queria focar Vamos assumir o controle Pronto Execute Ah, tem que expor os objetos antes Ok Vamos expor objetos Vamos trabalhar tudo, gente A margem de lucro Tudo, tá? Promovido a domador de rios Lendo foi promovido a domador de rios Agora ele vai ganhar Sete a mais por hora Chegando ao total de quarenta Ele também recebeu o seguinte bônus Vida de peixe Seu próximo turno De trabalho é quarta-feira às cinco Ou seja, ele tem o resto do dia todinho, gente Pra cuidar das crianças Ela não pode expor mais objetos, não? Deixa eu ver se ela consegue expor mais Três episódios que eu não trabalho Nem sei mais Dá não, gente Ó Tem que ser assim Não dá também pra mudar aqui os arranjos, né? Que coisa Arume Precisa assumir o controle Pronto E agora Gente, eu não tô conseguindo Aumentar preços Pronto Ah, gente Gente, eu vou aumentar aqui um cem por cento Né? Vou aumentar cem por cento Tá bom Vamos lá, gente Iniciar a venda de garagem Não há mais espaço para colocar itens Que você está tentando expor Tente novamente após liberar espaço Ok Então vai ficar só três aqui Vamos esperar o pessoal chegar pra comprar Aí quando acabar esses três aqui A gente vai e libera mais espaço Vai ser isso Bom O bom é que ela tá em casa, né? Se ela sentir, sei lá Um pouco mal A gente fecha a venda de garagem Ela vai cuidar E depois ela volta Né? Ok Esse cara está olhando Olha, vai ficar lindo lá na sua casa Esse aqui é Ah, não Merengue da primavera, tá? É um arranjo de flores Feito com pulipas amarelas Crisântemos amarelos E boca de dragão branco Pronto Ele levou for o outro, tá? Eu tava oferecendo Ih, gente Foi um valor bom, viu? Um valor bom Cem por cento tá ótimo E aqui só tem gente rica Eu acho, né, gente? Ela só vende pra gente rica Porque Ela gastou pra fazer O mais caro Foi 320 e pouco Eu acho Ai, que coceiro do nariz Caramba Caramba Ai Eu tô desse jeito agora, gente Ó 288 Ela vendeu esse Agora a gente pode expor mais objetos Gente Vamos ver Dá pra expor Ou tem que fechar Desassumir o controle Pronto Pronto Eu acho que deu, né? Agora assume o controle de novo Ó, esse aqui é o quê? Paraíso da minha noite Ih, gente O ex-nuivo Ai, meu Deus Ele sempre vem comprar alguma coisa Eu não sei se ele quer alguma coisa Eu não sei se ele está de olho nela Não sei Mas ele sempre aparece aqui, né? Acho que ela parou de falar, ó Ela parou de falar Parou total Vamos ver Esse aqui é de quê, gente? Lírios brancos Margaridas Tulipas brancas Ele levou esse, ó 228 Quer levar outro não? Hein? De ver lá Vem o pai dela Ai, meu Deus Agora o pai dela está chegando Logo ela que recusou a ligação Recusou a visita, ó O pai dela chegou Ela fez de doida, ó Ela está Fez de doida Ah, mas ela vai falar com ele Lógico, ó Oi, papai Tudo bem? Tudo bem, filhinha Tudo bem Então Acho que dá, gente Olha Não é para ficar conversando, não É para comprar Olha, ele está meio que criticando o trabalho dela, é É isso mesmo Compre alguma coisa Esse aqui deve ser caro, gente Porque ninguém está Ai, a qualidade está ruim Deve ser um antigo Qualidade está bem ruim Desse aqui Deixa eu ver se dá para expor mais Porque tem um local, né? Pronto Deu para expor Olha, esse aqui está bonito, gente Que é o do vaso lilás, né? Ou é rosa Rosa com algumas coisinhas Tá bonito esse aqui, tá, gente? Será possível? Aí, ó Começaram a brigar, gente Começaram a brigar Ai, meu Deus do céu O que é, Harumi Deixa eu acelerar, gente? Porque esse homem não vai comprar nada Está só ocupando aqui espaço Ela está ficando estressada Ela está ficando com a diversão lá Deixa eu ver o que o Lennon está fazendo aqui, gente Nada, ó Mas se as crianças precisarem, né? Automaticamente ele vai até lá Então Tá ok Ele levou, gente Ele levou Levou um Aqui Lá vem a mãe dela Nossa, então Todos os conhecidos estão se combinando Para vir comprar alguma coisa Meu Deus do céu Expõe mais objetos Porque tem 10 vasos aqui, né, gente? Então se a gente acabar Nesses 10 Eu tiro mais um dia Eu faço mais 10 E jogo aqui Né? Pronto Com a mãe dela Já tem um relacionamentozinho melhor, né? Já está um pouco mais feliz E a venda de garagem Já vai acabar ali, ó E Ninguém compra mais nada Mas a gente recuperou o nosso dinheiro Ó, 4 mil Eu lembro que a gente tinha 4 mil e pouco Deixa só ele consertar esse aqui O Lennon Conserta Repara esse aqui Já que tu está concentrado, né? Repara esse aqui também Que eu não sei o que foi que tu fez Que os dois ficaram assim, né? E limpa aqui Pronto Vem limpar aqui a bancada também Né? Aproveitar Aí, ó Deixa Pronto, ó Chegou outro comprador Ih, a venda de garagem vai acabar, gente Vai acabar E a Chica levou também, né? Levou E as crianças estão chorando Meu Deus O menino está chorando Ah, não dá pra morrer, não Ah, precisa esperar um pouquinho, né, gente? Não é tudo na hora que eles querem, não Então, ó Eu acho que ela expulsou ele, gente Eu acho que ele pediu um desconto muito doido E ela expulsou Eu acho, né? Tenho certeza Então simbora Deixa eu acelerar, gente Ó, o Leno consertou, ó Ali Vai consertar o outro Depois vai limpar o chão Limpar a bancada Depois que ele vai cuidar das crianças Ah, a venda de garagem acabou Nem percebi, ó Lesado Lesado Mas eu posso iniciar outra, né? Ela está tão tensa Vamos iniciar outra, gente Vamos Vamos expor mais objetos aqui Né? Pronto Começa aqui Disse que ninguém quer, gente Ruim O que eu faço com isso, hein? Jogo fora Boto Boto Em algum lugar Ai, ai Pronto O cara voltou, ó Eu acho que ele Agora vai Aceitar o preço dela Né? Tá aí, ó Voltou Não vou esperar não, gente Deixa eu ver aqui Se tá tudo ok Né? Depois ele vem aqui, ó Leno E cuida dos bebês Dá mamadeira primeiro, né? Porque fome mata Fome É levado pela assistente social, né? Então Depois Balançar Balança as duas crianças Tá, Leno Ótimo Levou, gente Levou 360 Esse aqui Eu vou mudar esse de lugar Ai, meu Deus Se for colocar de novo Porque, meu Deus do céu Ninguém tá levando Ninguém tá levando aquele Aí, ó Colocou outros diferentes, né? Quem é você? Como é o seu nome? É Daishi Shimizu Por favor, Daishi Daishi Eu acho que é Daishi, né? Leve aí um Ó Esse aqui é ótimo Combina lá com Alabrasto matrimonial Feito por Harumi Oneida Arrante de flores Fez com rosas brancas Dálias brancas E boca de dragão Brancas Ó Cliente Bora Eu tenho até 5 horas Deu 5 horas, gente Eu encerro esse aqui, tá? Se vendeu tudo, vendeu Se não vendeu, paciência Ó, gente Olha, olha, olha O cara simplesmente Entrou aqui, ó Tá subindo as escadas E vai fazer o quê? Vai cuidar da criança Né? Gente, se ele quiser roubar a criança Se ele quiser roubar a criança, gente Aí o negócio fica complicado Vamos ver se ele cuida do outro também, né? Cuidou de um Ah, tá chegando outra pessoa pra cuidar da outra criança E tá chegando Meu Deus, a casa está sendo invadida Gente, tão invadindo a nossa casa pra cuidar dos bebês Que bom, gente Eles são uma comunidade unida Que não deixa, né? Os bebês passarem fome Nem nada Tá chegando outro pra cuidar Meu Deus do céu Eu vou botar esse povo pra fazer comida, gente? Vou botar esse povo pra fazer comida Pra trabalhar pra mim Né? Ó, o outro aqui morrendo com a fralda suja E é o Iori, gente É o Iori, ó Outra pessoa Cláudia A casa está sendo invadida, gente A casa está sendo invadida Socorro E ela tá lá conversando Morrendo de conversar Tá nem aí Ai, meu Deus do céu Pronto Agora o outro começou a chorar Com a fralda suja Vamos ver o que isso vai Ele veio Será que pesou a consciência? Será que a consciência dele pesou? Porque ele veio cuidar do neto Né? Talvez algum vizinho ligou Os bebês estão chorando Um tá comendo A outra tá lá fora na venda de gará Então nem aí pras crianças Aí ele veio Pra dar um de bom voo Né? Ai, não acredito nessas bondades, não, gente Deixa eu ir trocando a fralda dessas crianças Estão dando a mamadeira também Porque, ó Só vieram e encher aqui a casa Não fizeram nada Né? Estão indo tudo embora, ó Ó A outra O outro veio pro banheiro Tem uma celebridade no banheiro, né? Fazendo o que que eu não sei Então vou expulsar ele, gente Just go away Tu também Just go away daqui Só porque tu é uma celebridade Não quer dizer que tu possa entrar em qualquer lugar, não Não sei se pode Pode ter sido a venda de garagem, gente Que bugou, né? Pode ter bugado aí a venda de garagem Ah, e por isso que eles ficaram entrando Deixa eu só trancar a porta Para todos menos integrantes da família Grupo Tá aqui, ó Todos menos integrantes da família Grupo, né? Então Quem é da família pode entrar Quem não é Não pode Essa escada aqui, hein? Ah, não Essa escada tá um pouco mais elevada Então não funciona Inclusive eu tô vendo esse erro agora, ó Ela tá igualada com essa Tá igual essa plataforma Então Erro Erro das plataformas, gente Só o que tem, né? Então, ok, ó Vendeu todos Vamos expor mais É aquele, né? É Aquele, gente Ah, a venda de garagem acabou Ainda temos meia hora Pronto Vou iniciar a venda de garagem de novo Ela vai expor mais objetos, né? Tem mais não, gente Só tem esse ruim Só tem um pronto, ó Esse mágico normal aqui Esse paraíso em rosa Assumir controle Pronto Só vender isso, gente Aí nossa Nossa venda Foi um sucesso Os mesmos clientes, ó Eu queria outros clientes Será que eu vou ter que levar pra outros locais? O que vocês acham, gente? Eu boto a mesinha no inventário E carrego Tem uma pracinha Uma pracinha que Lá perto de onde ele pediu ela em casamento Né? Eu acho que ali dá E ela tá com fome Embora, gente Só tem dois Poxa, cada um Tem três pessoas Se um levar um Aí um fica sem Um fica sem Vambora Vambora Pronto, levou o ruim Graças a Deus Gente, o ruim caro, ó 428 simulhos Agora só tem um, gente Esse aqui tá normal, né? Pronto Só falta esse Lá vem, lá vem O último cliente, gente Ai, meu Deus do céu Que emoção Agora sim Ela vai fazer os arranjos com gosto, gente Porque nós apuramos, ó Dinheirão 600 esse arranjo Pronto Vou terminar A venda de garagem Acabou Aí, ó Uma venda boa dessa, menino Olha o tanto que ela conseguiu Tinha 3 mil e pouco Já tá com 6 mil Quase 7 mil simulhos A gente teve um lucro muito bom E se a gente continuar assim A gente vai conseguir construir um quarto Aumentar um pouco mais a casa aqui Um quarto pras crianças, né, gente? Porque aquele quarto ali não dá certo, não Já, já Eles vão se tornar bebês Eu não sei se é hoje Também não dá pra ver, né? E quando eles se tornarem bebês Eles vão ter que ter um pouco mais de espaço Ela tá assistindo? Tá, pronto Vamos ver se melhora um pouco mais aqui A diversão dela Gente, eu não queria gastar com mais nada dinheiro Mas ela tá com televisão ruim O banheiro tá meio ruim também Itens de péssima qualidade, né? Então vou segurar aqui Vou me aquietar Não vou gastar muito, não Ele nem trocou de roupa ainda Que veio do trabalho, né? Pronto Roupa trocada Agora eu vou vender as coisas do inventário dele, gente Que eu esqueci no episódio passado, ó Sessenta e cinco Trinta e quatro Cento e noventa e quatro Esses aqui maravilhosos Trinta e um Nossa, pouquíssimo Passamos de sete mil, gente Dezoito Gente Cento e sessenta Os mapas do tesouro Mas eu não vou vender não, tá? E essas peças aqui Que ele conseguiu Pronto A begônia Ele vai plantar bem aqui Cadê, gente? Dá pra plantar aqui Queria que ele plantasse Num local Bem legal Pode ser aqui, ó Perto do jardim Dessa casinha aqui do jardim, né? Plantar E ela não tem mais a planta dela, né, gente? A flor dela, né? Não sei onde é que foi parar Então, simbora Pronto Ele vai plantar aqui a begônia A gente pode até colher Pra fazer arranjo Eu acho que dá, né? Bom Então o episódio foi esse Eu espero de verdade Vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve no canal Não perca mais nenhum vídeo, tá, gente? Até Nossa senhora Senhor do céu O raio vem aqui Então agora sim, gente Até o próximo vídeo Se inscreve no canal